Estou seguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo. Capítulo 19, versículo 20, o ponto 1 que diz a prisão da besta e do falso profeta. E a besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. O comentário diz, o oitavo reino é chamado de besta e certamente é uma referência à união da besta que sobe do mar, da besta que sobe da terra e dos dez reinos que se formará na Europa. Eu falei para vocês até de uma possibilidade, o presidente da França, Emmanuel Macron, ele propôs uma união na Europa, já tem nove países e a Itália, ela já foi convidada e vai formar o décimo país. Então seriam essas dez pontas, os dez reinos que reinariam junto com o anticristo, que é a besta que começa com uma besta que sobe do mar e o falso profeta, que é a besta que sobe da terra, é uma possibilidade. Então a forma como está desenhada o mundo hoje é essa possibilidade. E comento, esta besta final será também liderada pelo anticristo, ou seja, o anticristo vai começar a liderar provavelmente um país ou um bloco e depois ele estará liderando os três blocos, que são formados dos Estados Unidos, de um lado, a Europa do outro e os aliados da China, o comunismo do outro lado. Estão querendo colocar o Brasil nessa tumba da China, né? Existe um projeto claro para fazer isso aqui no Brasil. O comentário prossegue. Ainda busca uma maneira de encaixar o islamismo nessa besta final. Por quê? Certamente o islamismo, principalmente a questão de Maomé ser, vamos dizer, a figura central do islamismo, eu falei pra vocês da possibilidade dele ser o falso profeta, né? O islamismo ser o falso profeta do Apocalipse, ok? Aí eu comento aí, mas a única referência ao islamismo está ligada ao local da partida do exército do anticristo, que é o mundo árabe. Veja, Apocalipse 9, 14, a qual dizia o sexto anjo que tinha trombeta, solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Frates. Então veja, primeiro tinham anjos presos junto ao grande rio Frates. E em Apocalipse 16, 12, diz, E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Frates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do oriente. Ou seja, essa aqui é a taça da batalha do Armagedon. Então a batalha do Armagedon, o exército do anticristo, ele parte de onde? De onde fica o rio Frates? O rio Frates fica no mundo árabe, principalmente no Iraque. Mas o Iraque, o Irã... Agora, o Iraque, ele sempre foi assim considerado como uma capital do mundo árabe. Porque Bagdá está no Iraque, e Bagdá foi considerada por muito tempo a capital do mundo árabe. Ok? Então existe sim a possibilidade do mundo árabe estar simbolizado, então, no falso profeta e nesse deserto. Porque essa besta final e a Babilônia Apocalíptica, a Babilônia Apocalíptica aparece assentada sobre a besta e elas estão em um deserto. Bom, o que simboliza esse deserto? A região do mundo árabe, o islamismo, vive em países desérticos. Ok? Então pode ser o islamismo. Falando em formas de possibilidade, porque não há como ter certeza, né? Dessa simbologia. Só quem ficar aí na grande tribulação que vai ter certeza. O comentário prossegue. A vitória de Jesus Cristo sobre o anticristo e o falso profeta será rápida. O profeta Daniel e o apóstolo Paulo usaram expressões para descrever a rapidez dessa vitória. Tá bom? Paulo, ele fala em assopro da boca de Jesus. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, está escrito. E então será revelado o inípo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aliquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, como que o anticristo será vencido aqui, disse o apóstolo Paulo, pelo assopro da boca de Jesus. Ou seja, o anticristo, enquanto ele estiver lutando contra os homens, contra Israel e aqueles que defendem a doutrina verdadeira lá, enquanto ele estiver lutando contra a igreja hoje, o espírito do anticristo está lutando contra a igreja, né? Então, nessa luta, ele tende a crescer o seu domínio. Ou seja, cada dia terão menos pessoas acreditando no monoteísmo, cada dia terão menos pessoas acreditando que a igreja é a representante de Jesus aqui na Terra e principalmente que seja uma boa representante por toda a história. A verdadeira igreja de Jesus nunca matou, ok? Mas o antigo espírito do anticristo está com essa mentira no mundo, dizendo que a igreja católica era a igreja de Jesus e que ela matava, que era o cristianismo matando. Nós sabemos que isso não é verdade, mas essa mentira do anticristo está crescendo no mundo. E aqui no Brasil também está crescendo. Por quê? Porque o ateísmo, ele dominou a cultura do Brasil. A cultura do Brasil é uma cultura organizada por um ateu, por um comunista. O bom Paulo Freire. E nós sabemos que os professores, em geral, o testemunho que se ouve é os professores são ateus e fazem chacota com o cristianismo, contando a história da igreja católica e dizendo que é a igreja do cristianismo, que é o cristianismo, né? É uma mentira absurda, mas é o que eles descrevem. O comentário prossegue. Daniel diz que o anticristo sem mão será quebrado. Veja, Daniel 8, 25. E pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão. E no seu coração se engrandecerá. E por causa da tranquilidade destruirá muitos. E se levantará contra o príncipe dos príncipes. Mas sem mão será quebrado. Ok? Ou seja, quando diz que ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, é uma referência a Jesus. Ok? E esse texto aqui, ele é uma profecia especial de Daniel. E eu vou explicar o porquê que é uma profecia especial. Muitas vezes os profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, eles viram algo acontecer. Por exemplo, viram um rei de tiro que ele se considerava Deus. Então, a partir dele, o profeta fala alguma coisa sobre o mundo espiritual. Ou seja, a partir de algo que existe. Ou a partir de algum acontecimento. A partir de algo que aconteceu, eles comparam para falar do futuro. Ok? Já Daniel, ele é diferente. Ele pega o futuro para falar do futuro. O que é isso? Daniel viveu próximo do ano 600 da era cristã. Então, ele profetizou eventos que iriam ainda acontecer, no ano 200 da era cristã, que simbolizaria um futuro mais remoto. Ok? Por quê? Próximo do ano 200 da era cristã, teve um homem que ele se levantou contra Israel, que foi um homem chamado Antíoco Epifânio. Então, Daniel olhou para o futuro, viu esse evento e anunciou o evento final contra o príncipe dos príncipes. Por quê? Porque o anticristo, sem mão, será quebrado no futuro. Não pode considerar que aquele do passado foi o cumprimento dessa profecia. O comentário prossegue. É claro que está falando aqui, simbolicamente, né? De, vamos dizer, juízo contra, ok? Mas os ímpios mesmo, vamos dizer, que serão mortos é porque eles farão uma última guerra no final do milênio. Ok? E aí eles serão vencidos. E aí, na verdade, toda a humanidade vai morrer. Ou toda a humanidade será chamada a juízo, que é como eu gosto de descrever. Porque a morte para o homem é algo terrível, é o fim. Mas para Deus, a morte física é só um chamado ao juízo. O comentário prossegue. A batalha do Armagedon é o dia da ira, ou o dia do Senhor, anunciado pelos profetas. Ele foi profetizado por Joel. Veja, Joel capítulo 2, versículos 1 e 2. Ele diz, Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia de Javé vem. Ele está perto. Olha, terra aqui, muito provavelmente, está falando da terra de Israel. O mundo todo também está alerta, mas como está descrevendo a invasão da terra de Israel, então aqui o perturba em si. Todos os moradores da terra parecem ser uma referência a Israel. Porque o anticristo vai entrar em Israel, e sabemos que ele chegará a matar muitos. O comentário prossegue. Bom, esse povo grande e poderoso, vamos dizer, em termos de número, em termos de número, nós sabemos que os chineses é que podem formar o maior exército do mundo. Os chineses podem formar um exército, vamos considerar aí, quase do tamanho do Brasil, porque a China é 1 bilhão e 700 milhões, sete vezes a população do Brasil. Então, se eles pegarem pessoas numa faixa etária de guerra, por exemplo, 18 até 30 anos, eles vão conseguir, talvez, quase 200 milhões, ok? Mas, na verdade, aqui provavelmente está falando do exército formado dessa besta final, que muito provavelmente será liderado pela China, irmãos. Nós devemos ver aí, se Jesus não voltar nos próximos 10 anos, Se Jesus não voltar nos próximos 10 anos, nós veremos a China dominando o mundo, sabe? O crescimento da China é estrondoso, essa pandemia atrapalhou, mas existem países que estão sendo ainda mais atrapalhados, ok? E a China, ela continua investindo. E eu digo, uma das coisas que a China quer é o Brasil, porque se ela controlar Taiwan, controlar o comércio de semicondutores no mundo, o mundo vai estar nas ruas da China, ok? E se ela controlar o Brasil, que é o, chamar assim, a capital do alimento, a capital da boa terra no mundo, a capital da água doce no mundo, Se a China conseguir controlar aqui o Brasil, o poder da China vai crescer ainda mais. Então, como eu disse, se Jesus não voltar nos próximos 10 anos, nós vamos ver a China dominando o mundo, porque ela já dominou a África, a Europa está enfraquecida, corre risco de dominar a Europa, ok? E corre grande risco de dominar o Brasil. Corre grande risco de dominar o Brasil, se for eleito um presidente que seja simpático dos chineses. Como nós sabemos que o Lula é, o PT é. E tudo indica que a China está colocando dinheiro, como colocou dinheiro nos parceiros do PT, a Rede Globo e a Bandeirantes, principalmente a Rede Globo. Porque essa emissora, ela domina a opinião. Apesar de muitos, eu mesmo parei de ver Rede Globo, mas ela ainda domina a opinião. Então, nós estamos vendo a China perto de tomar o país e o aliado dela, tanto em termos de partido como em termos de emissora de TV, está considerando tudo normal. Bom, o comentário prossegue. O profeta Sofonias descreveu o dia de Yavé como um dia de sacrifício. Sofonias capítulo 1, versículos 7 e 8. Cala-te diante de Adonai e Yavé, porque o dia de Yavé está perto. Porque Yavé preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. E acontecerá que no dia do sacrifício de Yavé, hei de castigar os príncipes e os filhos do rei, e todos os que se vestem de vestidura estranha. Ou seja, está falando da batalha final e da salvação de Israel, então está falando da batalha do Armagedom. O comentário prossegue. Jesus descreveu esse dia como a aparição do relâmpago. Em Lucas, que é aquele primeiro sermão profético, mais curto, que ele fez para um grupo de judeus que haviam indagado a ele, lá em Lucas capítulo 17. que diz, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o filho do homem no seu dia. mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Ou seja, a geração aqui está falando do povo de Israel. Então, claro, foram eles que rejeitaram Jesus. E aí vai seguir todo o processo. Lucas, ele descreve também no capítulo 21, o sermão profético. Dali ele descreve a destruição de Israel por eles terem rejeitado o Messias. Mas a descrição de Jesus falando de uma aparição em que todo o olho verá ou como relâmpago, ou seja, algo que será visto por todos, então ele não virá mais como um homem humilde. Ele virá como Deus Todo-Poderoso em glória. Lucas 17, versículo 24 e 25 diz, Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o filho do homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça. Ok? A manifestação de Jesus Cristo como um relâmpago é a manifestação no fim da grande tribulação, diferente da manifestação no arrebatamento. Veja, então, o capítulo 19, versículo 20, capítulo 19 todo, né? Está falando dessa manifestação de Jesus. Tá bom? Que é exatamente o que Jesus falou também no sermão profético, o que nós vimos em Sufonias e Zacarias. evangelho 2. 4. 3. 2.